Olá rapaziada, acabei de comprar esse barco aqui, comprei o usado aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui o nome desse barco aqui é Baseball, eu não sei se no Brasil é igual ou não, vou ficar com esse motor aqui, 150hp, hoje é a primeira vez que colocar ele na água aqui e testar ele, vamos ver o que vai dar, funciona ou não, está aqui a criança, daqui a pouco vou tirar a capa, a pintura está mais ou menos, tem que dar uma polida, vamos ver, vamos ver o que que vai dar hoje,